Você instala sensores da maneira correta? Aposto que a maioria dos profissionais acaba não levando em consideração pelo menos uma dessas instruções que eu vou passar durante esse vídeo. É bem provável que boa parte dos eletricistas nem conheça esses detalhes que eu vou apresentar ou conhecem de forma muito superficial, mas é fato que da parte que conhece, a maioria acaba negligenciando esse tema. Antes de começar o vídeo, vou pedir para que se inscrevam no canal da Brasil Tech e ativem o sino para receber notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Regularmente nós postamos vídeos com conteúdo técnico ou apresentando produtos que estão sendo inseridos no mercado. Agora vamos para o vídeo. Você sabia que o desligamento de um indutor gera um pico de tensão no circuito? Isso tem tudo a ver com a instalação de sensores e eu vou no quadro explicar o porquê. Ao energizar um indutor, uma bobina, ela tende a armazenar energia em forma de campo. E se eu interromper a alimentação desse circuito, se eu abrir ele, o que vai acontecer? Essa bobina vai dissipar essa energia que ficou armazenada em forma de impulso de tensão. Esse impulso de tensão tem um valor absurdamente alto, é muitas vezes maior do que a tensão nominal da fonte e por ser um impulso, um breve período, ele não costuma gerar danos imediatos, apesar de que podem acontecer. Geralmente esses danos vêm a longo prazo, encurtando bastante a vida útil dos componentes, principalmente dos eletrônicos, como é o caso dos sensores. Isso também, esse surto, também pode gerar instabilidade em processos que exigem precisão, como pesagem, posicionamento, por exemplo. É muito comum se imaginar que um circuito alimentado por uma bateria, ou uma fonte chaveada, nunca vai receber um surto. Mas aqui foi possível verificar que sim, pode acontecer um surto devido às cargas que nós temos alimentadas por essa fonte ou por essa bateria. Imaginem um painel com vários contatores, com desbobinas que atracam ele, nada mais são do que indutores. Então nós teríamos a soma de vários indutores, e nesse mesmo circuito eu posso ter, por exemplo, um encoder sendo alimentado. Se eu apertar um botão de emergência e interromper esse circuito, onde todos os contatores desligam juntos, esse surto vai ser somado entre todas essas bobinas, e a descarga fatalmente vai acabar acontecendo na alimentação do indutor, já que nós teremos aqui um circuito interrompido, e isso tem grande chance de causar uma queima breve desse encoder, até mesmo uma primeira utilização. Nesse caso nós teríamos a tensão nominal correta, alimentando esse encoder, não teria sobrecarga, já que esse tipo de equipamento fica ligado a controladores, a CLPs, não teríamos sobrecarga, e mesmo assim ocorreria uma falha no equipamento. Nesse caso aconselhado é que se instale um diodo inversamente polarizado, ou seja, dessa forma. Assim, quando eu alimentar essa bobina, esse diodo não vai conduzir. O que acontece? A descarga do indutor ocorre com polaridade inversa à polaridade em que eu alimentei esse indutor. Então, nesse caso, eu tenho positivo aqui, ou seja, positivo aqui, negativo aqui, e negativo aqui nesse indutor. Quando eu interromper esse circuito, essa polaridade, a descarga, ela acontece na polaridade inversa. Então, eu vou ter o contrário, vou ter negativo aqui e positivo nesse lado. E aí, esse diodo passa a conduzir, porque, nesse caso da descarga, ele vai estar diretamente polarizado, e então ele acaba drenando esse surto, passando esse surto por dentro dele, essa corrente vai circular nesse sentido, e não mais vai retornar para o circuito. Outra falta de cuidado comum na instalação de sensores é com sobrecargas. A grande maioria dos sensores tem a capacidade de condução bastante limitada por realizarem o chargamento com um transistor ou triax. Esses componentes, eles têm uma vida útil muito longa em quantidade de operações, e aceitam uma frequência muito alta também no chargamento. Eles ligam e desligam com uma frequência muito alta, na casa dos kHz. A desvantagem que a maioria dos modelos acaba tendo uma capacidade bastante limitada de condução. varia de acordo com o modelo, mas é comum encontrar sensores com capacidade de 200 mA, por exemplo. E ainda é um agravante, eles não toleram bem as sobrecargas, como nos contatos mecânicos. Nesse caso, alimentando com 12 volts em corrente contínua, por exemplo, e a capacidade de condução de 0,2 mA, que é 200 mA, eu vou ter 12 vezes 0,2. A potência máxima que eu vou poder ligar nesse circuito é de 2,4 watts. É uma potência bem baixa. Caso eu trabalhe com tensão de 24 volts, por exemplo, essa potência aqui vai dobrar. Vai para 4,8. Mas ainda assim, não é uma potência muito grande. Agora, tratando-se de corrente alternada, esse problema se torna bem mais grave. Alimentando um contator, por exemplo. Nem precisa ser muito grande, pode ser um contator de 25 mA. O consumo de uma bobina dessa é de cerca de 8,5 mA. Mas isso com o contator atracado. Para atracar, o consumo chega a 100 mA. Se eu tenho 100 mA com uma tensão de 220 mA, a minha corrente vai ser de 0,45 mA. Ou seja, é mais que o dobro do que o sensor suporte. Então é necessário verificar não só a corrente suportada pelo sensor, mas qual que é o limite de sobrecarga temporária também. Se você aprendeu algo com esse vídeo, deixe seu like para nos permitir continuar compartilhando conhecimento. E caso queira adquirir sensores ou outros produtos da Brasil Tech, basta acessar o site através do link que eu deixei na descrição.